Marta e Maria não podiam entender a atitude de Jesus no momento da morte de seu irmão Lázaro Jesus era amigo da família, havia sido avisado da doença do amigo e não havia vindo em tempo Em João 11, 21, Marta diz Senhor, se tivesse estado aqui meu irmão, não teria morrido Era como se ela estivesse dizendo, por que o Senhor não chegou para que meu irmão não morresse? Será que a nossa amizade não era suficiente para merecer esta atenção? Agora é tarde, ele morreu há quatro dias Nosso Senhor não ficou magoado com este desabafo de Marta Como ele não fica também conosco quando diante das tragédias da vida Nós gritamos Onde está Deus que não me ajuda? Que permite que isto aconteça comigo? Jesus entende o nosso sofrimento E por isso podemos sem medo desabafar com ele A grande lição da ressurreição de Lázaro está em nos mostrar que temos que tirar a pedra da incredulidade Ou de achar que temos que entender tudo o que está acontecendo em nossa vida Confie em Deus, mesmo não entendendo tudo E você verá a glória dele nas coisas que não entende Creia, Deus está no controle Pense Pense na luz do dia da criação Pense na luz da noite santa do Natal Pense na luz da ressurreição Pense na luz do dia de Pentecostes Esta luz É a luz do amor de Deus Que não pode se apagar O seu apoio ao programa Encontro com Cristo Se tornará uma fonte de luz para o mundo Torne-se um parceiro nosso Associe-se Diz que encontre com Cristo das 8 às 18 horas Ou entre no nosso site Encontro com Cristo E faça sua doação Obrigado Deus abençoe a você Pense Pense